O álcool é um solvente muito potente. Dissolve famílias. Bebia, enchia a cara, ficava com outras mulheres. Casamentos. Eu já era nervosa, eu não gostava de ver bebida. Me irritava ele beber. Contas de banco. Nós perdemos tudo. Às vezes o leite da minha filha, eu que comprava. Empregos. Eu comecei a ter problema muscular, até por causa do álcool também. E o time acabou rescindindo um contrato comigo. Mas nunca problemas. Nós éramos refém mesmo da bebida. É possível vencer o alcoolismo? Veja agora, mais Conla do Amor. Olá, seja bem-vindo à Escola do Amor. E vamos começar o programa de hoje com uma reflexão muito séria sobre o alcoolismo. Acompanhe agora uma reportagem com dados assustadores sobre uma pergunta que pode trazer à tona um outro lado dessa história. Quem está ganhando com o consumo desenfreado de álcool na nossa sociedade? Veja. Cerca de 3 milhões e meio de pessoas morrem em todos os anos pelas consequências do álcool no mundo. No Brasil, o consumo do álcool por pessoa foi de 8,3 litros em 2016, maior do que a média internacional, que chegou a 6,4 litros. 25% das mortes de pessoas entre 25 e 39 anos de idade têm uma relação direta com o álcool. E além da dependência, que gera danos graves para o usuário, o álcool é associado a mais de 130 doenças, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e câncer. Quando se fala em dependência química, a preocupação maior é com as drogas ilícitas, cocaína, maconha, crack, êxtase, entre tantas outras. No entanto, o grande inimigo está camuflado sob a condição de socialmente aceitável. Com venda livre, o álcool nem sequer é considerado uma droga que causa dependência física e psicológica por grande parte da sociedade. O efeito relaxante das doses iniciais, porém, desaparece com o aumento do consumo e pode transformar uma pessoa risonha em um indivíduo violento. O álcool é responsável não só pelo aumento da criminalidade, mas também pela desestruturação de muitas famílias. O número de mortes de jovens relacionadas ao beber e dirigir é muito grande. Os dados são assustadores. Cerca de 50 mil brasileiros morrem por ano nesse tipo de acidente. Mais ou menos o mesmo número de soldados mortos na Guerra do Vietnã. Realmente é muito sério o que o consumo de álcool traz de nocivo para todos nós. O alcoolismo tem sido um inimigo muito difícil de ser combatido e tem destruído muitas famílias no mundo inteiro. É, para você em casa ter uma ideia, os Estados Unidos, que são conhecidamente como um país liberal, proibiram em mais de 80 grandes cidades que haja consumo de álcool em locais públicos. E por que eles proibiram, hein? Porque os números revelam que em 55% das mortes violentas, a bebida sempre estava presente. E até quando vamos fazer de conta que esse assunto, o consumo de álcool é uma coisa normal na vida das pessoas? É, porque é uma situação que precisa ser enfrentada. E aqui no Brasil a situação não é diferente. Foi em grande o número de casos que conhecemos aqui na Escola do Amor, onde vimos o álcool fazer as pessoas perderem o controle, se envolverem em acidentes graves e agredirem violentamente seus cônjuges e a família. É, o álcool sempre está ali como um dos vilões da família, né? E o casal que nós vamos conhecer agora também foi vítima dessa situação. Eles viveram uma montanha russa de emoções, principalmente emoções negativas. E acabaram se tornando reféns da bebida. Veja a partir de agora como o álcool entra sutilmente na vida da pessoa e depois vai destruindo tudo e todos. Acompanhe com a gente a história do Júlio e da Ana. Júlio teve uma infância tranquila, porém presenciou muitas brigas entre seus pais devido ao vício no álcool que o pai dele tinha. Meu pai queria que eu fosse jogador de futebol. Naquela época, nos anos 70, a maioria dos pais, quase 80%, escolhia a profissão do filho. Então ele falou, você vai ser jogador de futebol. Procurei um time, amador de Ribeirão Preto, que na época era dente de leite, que a gente chamava. E comecei a participar dos jogos, do treinamento. E foi quando eu fui projetado para o mundo do futebol. O meu maior erro foi começar a beber. Então eu acabei entrando no vício que o meu pai tinha. Começou com 14 anos, né? Eu comecei a beber. Eu saía do treino e, por exemplo, de quinta-feira. Eu treinava quinta-feira e eu já, à noite, eu já bebia. Sexta-feira também bebia. E eu jogava o Campeonato Paulista no sábado, que era na época juvenil. E eu ia beber, chegava às três horas da manhã para viajar para disputar o Campeonato Paulista. Ou senão, ficava mesmo em Ribeirão para jogar em Ribeirão. E isso começou a me trazer danos até fisicamente. Caçula de uma família de quatro irmãos, a Ana Rita cresceu num lar com muitas dificuldades financeiras. O pai se aposentou por invalidez ainda jovem, por causa de problemas mentais. E ela, aos quatro anos de idade, foi detectada com a mesma doença que ele. Passou a tomar medicamentos fortíssimos. Mas isso não afetou a vitalidade e energia dela. Eu tive um único namorado. Aos 14 anos de idade, nós estudávamos no mesmo colégio. Eu me lembro que o Júlio já fazia parte da categoria de base do time de futebol de Ribeirão Preto. E foi numa quadra, eu estava caminhando e eu já sabia quem era ele. Porque era um dos meninos mais assediados, né, na escola. Galera, eu vou ter que ir embora. Ó, sem pernas de pau, hein? Desculpa, eu te machuquei? Não, ah, só uma pedrinha, né? Você é Ana Rita, não é? Sou, sou. Eu sou o Júlio, prazer. Prazer. Eu olhei aquele menino bonito perto de mim, eu fiquei encantada. Aí ele também começou a me olhar melhor e eu achava impossível isso. Tanto menino bonitinho, olha lá. Aí foi onde o Júlio veio e me pediu em namoro. O namoro foi, assim, um pouco com ciúmes. Um pouco também que eu bebia muito e saía. Deixava ela em casa e ia pra baile. Falava que ia dormir, mas na realidade não ia. Né, ia pra baile. E bebia, enchia a cara, ficava com outras mulheres. Ah, o copo de cerveja é sempre na mão. Sempre. E ele jogava bola, além de ele fazer parte da categoria de base do time, ele saía muito com o pai dele à noite, ele nas quadras jogava bola. Ele voltava sempre bem... Bem embriagado. Muitas brigas nossas de namoro foram por causa da bebida. Aos 18 anos de idade, Ana Rita engravidou. E eles sofreram, de fato, a primeira consequência do alcoolismo de Júlio. Eu lembro de um ponto muito forte que aconteceu no nosso namoro. Foi quando eu joguei no domingo e eu bebi muito à tarde. E eu peguei o carro do meu pai e eu lembro que eu tomei banho e fui buscar lá na casa dela pra gente sair pra namorar, pra passear. E numa dessas discussões nossas dentro do carro, ele foi fazer uma curva, ele entrou pro carro, num poste. Não amassou, assim, não foi uma coisa, nada que nos levou ao hospital, assim. Mas afetou a mim. Dias depois, Ana Rita sentiu dores e foi internada às pressas. Júlio havia colocado em risco a saúde dela e a do bebê. Fica calma, meu amor. Vai dar tudo certo. Eu tô com muita dor, Júlio. Muito. Tô parecendo cólica até. Será que aconteceu alguma coisa com o nosso bebê? Não pensa nisso. Não deve ser nada. Só o nervoso que você passou, porque eu fui conversar com o seu pai. Não, não, não. Não quero falar sobre isso, Júlio. Tá, e eu não quero que ninguém fique sabendo o que aconteceu sobre o carro. Tá, vamos pensar que a gente é responsável. Tá legal. A gente não fala mais sobre isso aqui. Não é o melhor dos lugares pra gente conversar sobre esse assunto. Ana, infelizmente você perdeu o bebê. Como assim? Você teve um descolamento de placenta e... Eu perdi meu bebê. Sim, infelizmente. Mas por que, doutor? Tem alguma coisa de errado comigo? Não tem nada de errado com você. Simplesmente isso pode acontecer na primeira gravidez. A gente vai fazer alguns exames com você, a gente vai ver quando que você pode engravidar novamente. Tá bom? Mas doutor, isso pode ter acontecido por algum motivo específico? A menos que ela tenha sofrido um impacto, uma batida. Isso aconteceu? Não. Não, eu só comecei a sentir umas cólicas de repente. Não se preocupe, tá? É normal acontecer na primeira gravidez. A gente vai fazer alguns exames e vamos ver quando é que você pode engravidar novamente. Tá bom? Eu vou deixar vocês conversarem e mais tarde a enfermeira passa aqui. Com licença. Obrigado, doutor. Ana, me perdoa. Foi tudo culpa minha. Eu bebi demais aquele dia, eu não podia ter dirigido. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Por favor, me perdoa. E eu perdi o meu primeiro filho, eu perdi. Foi a partir daí que o que houve, começou a nossa história do casamento, né? Que aí é uma outra parte que a gente começa da vida. A gente viu aí que tudo começou muito romântico, né? As coisas dando certo, ele e o garoto cobiçado da escola, bonito, atlético, famoso assim, porque joga o futebol do time da cidade. Só que essa é a parte que aparece, a parte ruim sempre vem depois. Em contrapartida, a gente viu que ela tinha um problema de autoestima, né? Não se achava a altura dele, né? Então, quando viu a paixão sendo correspondida, então, é a minha oportunidade. Então, eu tenho que agarrar isso. Muitas pessoas fazem isso, né? Mas, ela deixou, né? Não viu, na verdade, a situação se agravar por causa da bebida. E aí, foi se aprofundando mais. É, as pessoas vão fazendo vista grossa para determinados problemas. Não, isso aqui é... Com o tempo passa, daqui a pouco melhora. Mas foi exatamente o álcool, essa situação de descontrole que trouxe a maior tristeza para a Ana no momento, né? Foi a perda da sua primeira gravidez. Você vai acompanhar com a gente a segunda parte dessa história. E por que que o alcoolismo ainda iria trazer muito mais sofrimento à vida dos dois? Veja. Nós ficamos muito novos, que foi com 19 anos. E aí, foi o casamento que eu falei no início, né? O que eu não queria que eu tinha dito, que eu vi muita coisa do meu pai e da minha mãe, acabou acontecendo comigo. Eu era jogador ainda, né? E ela trabalhava. E eu acabei sendo emprestado na época. E foi aí que começou a ter problema. Porque eu saía de Ribeirão no domingo à noite e voltava só no sábado, na sexta-feira à noite. Porque eu passava a semana inteira fora. Ou quando voltava para Ribeirão. E eu comecei a ter problema muscular. Até por causa do álcool também. E o time acabou rescindindo o contrato comigo. Porque eu tive uma distensão muito forte na perna. E que pegou de fora a fora. E eu não conseguia mais treinar. E foi quando eu retornei para Ribeirão. E para... Aí eu falei, agora eu tenho que ir trabalhar, né? Casado, 19 anos. Ela, 19 anos. Só ela que ir trabalhar. Eu falei, alguém agora vai ter que ajudar. Daí foi quando eu comecei a trabalhar. E partir para o trabalho, assim, de pedagogo na área da educação. Frustrado com o fim da carreira nos gramados, o Júlio se afundou ainda mais na bebida. Nós tínhamos uma turma que jogava bola na sexta-feira. E toda sexta-feira a gente saía. A gente jogava de sexta. A gente fazia churrasco. Às vezes tinha pagode, tinha samba. Eu chegava 3, 4 horas da manhã já no sábado, em casa. E é onde que começou a gerar os atritos com ela. Ele me dava muito trabalho. Ele chegava a altas horas da noite em casa. E eu, como já era nervosa, eu ficava muito, mas muito irritada. Eu não tinha domínio. Bebia, como eu bebia muito, eu tinha problema de vesícula, então a bebida voltava, ela tinha que limpar todo o chão. Deixava a casa num mau cheiro. E eu, às vezes, grávida, no caso, nessa época, eu tinha que limpar a casa inteirinha. Eu não acredito. Você bebeu de novo, né, Júlio? Um pouquinho. Um pouquinho. Tá mal aí? Nem aguenta ficar em pé. Ó, ó. 4, que óbvio. Engraçadinho. Ai, ó, Júlio, vai tomar um banho. Ó, a gente vai tomar banho? Vamos, Júlio, vai. Vamos tomar banho, né, irmã? Júlio, vai me machucar. O quê? Hã? Você é que eu tô grávida? Vai ficar me puxando? Ai, que coisa linda. Vai. Vamos tomar banho comigo. Vai, Júlio, para. Vai tomar banho, você. Não, meu irmão, não fuma muito, não. Fabe devagar, então. Eu tomei alguma coisa lá que eu acho que não era... Júlio, Júlio, você não inventa de vomitar aqui, não, Júlio. Droga, Júlio. Toda vez é isso, né? Vomita, eu tenho que ficar limpando. Não, meu amor. Nem fui muita coisa aqui, eu... Sabe, eu limpo depois aqui, eu só... Ó, eu tomei alguma coisa que não era cerveja, não, eu acho. Que ódio. Que ódio, Júlio. Eu com a barriga desse tamanho, eu tenho que ficar limpando vômito de bêbado. Sério. Não aguento mais isso, Júlio. Você não tem um pingo de consideração por mim, né? Um pingo que seja. Toda vez você chega bêbado e eu tenho que vir limpar essa casa. Ô, Lana, mas... Não é culpa minha que eu tô passando mal. Ah, não é culpa sua? Você bebe, a culpa não é sua, né? Ainda fica com esse cheiro horrível. Você tá brava? Júlio. Tá boa. Eu não aguento mais ser babado de bêbado. Cheguei, ó. Cheguei no meu limite. Eu não aguento mais. Eu não sei se você percebeu, mas a gente vai ter um filho. Eu tô cansada dessa situação. Quer saber, ó? Tá aqui o rodo, tá aqui ó, pedos de limpeza. Se você quiser, você limpa, tá? Porque eu não vou ficar aqui cuidando da ressaca de ninguém. Eu espero que você passe bem mal mesmo, viu? Nossa, que grossa. Pra que... Deixa eu te ajudar aqui, minha amor. Eu deixava ele no quarto sozinho e ele vomitava a noite inteirinha. Aí eu pedia perdão, criava toda a situação, voltava. Aí demorava o quê? 15, 20, um mês. Aí fazia de novo. Várias vezes eu falava, para de beber, diminui. E quando, às vezes, em festa, eu falava pra ele, Júlio, diminui. Nossa, ele fazia cara feia. Ele não respondia, mas ele já fazia cara feia. Eu já percebia que ele não tava gostando que eu falava isso pra ele. As brigas começaram a ficar, assim, piores, né? A cada dia que passava, cada briga que acontecia era diferente uma da outra. O que me deixava, assim, uma criança, ser uma criança mais fechada foi as diversas situações e momentos que eu via o meu pai, assim, um pouco alterado em relação ao álcool, né? Comigo, ele não era agressivo, não era um pai agressivo. Ao contrário, era um pai carinhoso, um pai presente, mas sim com a minha mãe. É, teve uma situação que eu não esqueço, porque até deixou marca em mim, que eu cheguei de sexta pra sábado, cheguei, acho que era três horas da manhã, e cheguei totalmente embriagado e ela me cobrou da situação do horário. Ele, pra não me bater, ele quebrou um box no banheiro. Ele deu soco, ele rachou o box inteirinho, machucou a mão dele todinha. Ah, foi aí que nós tiramos até a aliança e quase separamos mesmo. Como eu era muito pequena, pra mim, aquilo me assustou demais. Eu falava, poxa, mas o meu pai não é assim, em relação, né, o dia a dia, o cotidiano. Aí foi onde entrou essa diferença, né, entre o álcool e o meu pai normal. O Júlio sempre foi uma pessoa que, aparentemente, você olhava, ele era manso. Ele não era de muita briga, mas se sentasse do lado de uma bebida, de uma cerveja e de um chope, olha, e eu também precisava de ajuda. Porque, como eu já era nervosa, eu não gostava de ver bebida, me irritava ele beber. Eu tive uma ocasião também, que eu tive problema familiar, que eu fui no clube jogar e não levei ela. E acabei voltando também, um pouco alterado, porque a bebida deixou, voltei bêbado. Aí ele ficou nervoso, porque eu deixei ele nervoso também, né, mesmo embriagado. Ele me falou algumas palavras que eu não... Ele discutiu comigo dentro da casa da mãe dele nesse dia. E várias outras vezes que ele voltava pra casa da mãe dele, porque eu colocava ele pra fora. Sabe que horas são? Sabe? São seis horas da manhã, Júlio. Seis da manhã. Até quando você vai continuar assim? E até quando você vai me tratar desse jeito? Até quando você vai falar assim comigo? Não dá pra falar direito comigo, não? Você quer falar direito? Quero. Você quer? Então primeiro você chega sóbrio, que depois a gente conversa. Porque eu realmente, Júlio, eu realmente tô cansado de conversar com você desse jeito. Ah, você tá cansado de conversar comigo, né? Porque o problema sou só eu, né? Sou só... O Júlio é o problema. O Júlio é o problema. Porque não é você que é chata, que é controladora, manipuladora, fica dando xilique. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Entendi. Sabia? Tá tão bêbado que resolveu falar o que pensa, é isso? Por que você não fala quando tá sóbrio? Eu falo. Nem quero ver. E outra. Cansei. Cansei, Júlio. Cansei de ficar cuidando da sua ressaca, de limpar seu vômito, de te dar banho. Chega. Chega. Você quer um babá? Então vai lá pra casa da tua mãe, tá? Porque só ela que te aguenta. Você acha que você manda aqui? Você acha que esse negócio todo é teu? Vai pagar tua mãe e eu vou embora? É isso? Porque eu não pago conta aqui, não, né? Não pago, não. Chega. Chega, Júlio. Vai embora daqui. E só volta quando você tiver sobra, tá? Eu vou embora. Se eu quiser, tá? Se eu quiser. Mas é que tu não fica mesmo, tá? Sabe por quê? Porque eu cansei. Cansei porque eu não suporto nem mais o teu cheiro, tá? Fica aí, Júlio. Fica brincando comigo. Porque eu vou lá no meio da rua e faço o maior escândalo. Vai embora, Júlio. Chega. Você quer saber alguma coisa? Eu vou embora. Mas eu vou embora porque eu cansei desse teu show aí. Não tem ninguém assistindo. Não tem plateia aqui. E eu tô cansado, tá? Eu vou embora porque eu quero. Vai mesmo. E pensa bem nas coisas que você disse, tá? Se eu bebo de mundo. O casal acabou mudando de cidade. Mas os problemas continuaram. Um ano de morando lá, nasceu a Bruna. Eu engravidei da Bruna, da minha segunda filha. Ela nasceu em Franca, mas continuou do mesmo jeito. Mas aí eu comecei a ter um pouco de problema financeiro. Às vezes o leite da minha filha, eu que comprava, normal, com o meu salário. Ele gastava, metade do salário dele era em bar. Ele montou um comércio no local, mas acabou perdendo tudo o que havia investido. Nós perdemos tudo. Eu fui me ver dentro de um quarto na casa da minha sogra com duas crianças pequenas. Aí foi na época que teve que ter uma mudança mesmo. E eu acho que nós acordamos que tava tudo errado. Foi humilhante porque você perde a dignidade, né? Foi quando caiu minha ficha. Poxa, e foi através de um jornal, né? Que eu vi, que eu li a respeito da palestra, né? Aí eu tava lendo as matérias e acabei caindo bem nas palestras. Foi assim, poxa, se mudou a vida dessa pessoa, tem que mudar a minha também. E foi quando eu procurei a palestra pra estar participando, né? Foi quando as coisas começaram a tomar outro caminho, outro rumo na minha vida. Eu vi ali nas palestras a última, vamos dizer assim, a última porta. Porque tive tantas outras aí, situações que eu procurei e eu vi ali, falei, aqui é a última. Ou a que vai resolver, a palestra vai resolver ou vai acabar com tudo. É, ele me convidou, ele chegou muito discreto, com medo e falou assim, você quer ir? Aí eu fui, aí foi quando eu voltei pra casa e falei pra ele, você vai continuar? Aí ele falou, eu vou tentar. Foi exatamente isso que ele falou. Porque ali era a última situação. Ou mudava a vida dos dois, né? Tinha que ter um basta. É aí que a palestra começou a me tocar, né? Foi, mudou muito. Que começou a me moldar, que começou a me mostrar um outro lado. É, a questão hoje, o que nós conversamos, né? É, primeira coisa, ter o diálogo. Que não havia entre nós dois. Nós dois, era o quê? Eu tinha razão e acabou. E o que foi interessante nas palestras, que eu falo, e eu lembro muito bem isso. Eu tava sentadinha prestando atenção e começou a falar da mulher, né? Que a mulher, que o homem também é errado, mas a mulher precisa aprender a enxergar os erros dela. Aquilo eu fiquei brava, eu fiquei, eu falei, eu vou ficar ouvindo isso daí? Não, eu tô certa, ele bebe. Eu tô numa situação difícil. Ele que passou por tudo isso, eu que tenho que me... A mulher tem que mudar? Não. Aí foi quando eu comecei a ver que eu tinha muitos erros. Eu tinha muitos erros. E eu fui começando a entender o lado dele. Aí eu fui entender do amor. Não só da razão e da paixão, eu fui entender do amor. Que eu precisava ceder também a muitas situações. E recuar pra poder passar, pra depois conversar. Hoje muitos me encontram daquela época do passado, não acreditam o que eu sou hoje, né? A mudança de tudo. E as palestras, ela foi moldando, porque você vê o quê? O que que é família, né? O que que envolve um casal? Um diálogo, trazer as filhas pra perto. As filhas começaram a ficar mais perto da gente. Eu comecei a ter diálogo com elas. É o queridinho delas. Então, passei isso pra ela. Existe um carinho verdadeiro. Um carinho de pai com a filha. Existe um carinho de marido e esposa. Posso dizer, são meus exemplos hoje. Exemplos de casamento. Exemplos de mãe, de pai. Exemplos de tudo. O meu crescimento foi esse. O meu pai, depois da terapia do amor. O meu crescimento foi com um pai que foi transformado. Um pai que tava ali, disposto a educar uma filha, duas filhas. Um pai que tava disposto ali a lutar pela família. Um pai que tava disposto a estar presente. Eu falo que, olhando assim na aparência, né? Ele tem um jeitão de bravo, mas eu sou um jeitão. Eu que sou ainda mais assim, né? A mulher, né? Agora ele é, nossa, brinca. Brincalhão em tudo. Eu chego às vezes do trabalho agitado. Ele tá sempre me dando uma palavra positiva, de mudança. Faz assim, vai com calma ali. Então, hoje eu sei que tem dentro da minha casa. Esse bom relacionamento, família. É, eu aprendi uma coisa, né? Que eu trago isso comigo, assim, e vou levar pro resto da vida o que eu aprendi nas palestras. Nunca, numa relação, quando houver as discussões que vai ter, que não tem como não ter uma discussão daqui e dali, nunca responde na hora, com cabeça quente. Sempre pensa, deixa o outro falar e depois, mais tarde, procura ter um diálogo e resolver a situação. A bebida, ela era, ela dominava o nosso casamento. Ela dominava. Eu, por não gostar, mas ela mandava dentro de casa. Nós éramos refém mesmo da bebida. A palestra nos libertou daquele cativeiro. Bom, que bacana, né? Mais uma família resgatada, mais uma história com um final feliz. Mas aí você pensa assim, né? Ah, mas sempre acaba dando certo no final. Mas a verdade é que nem todo mundo tem uma segunda chance. Essa é a realidade. Infelizmente, a gente vê que a maioria das vezes a história vai levando pra um outro lado. O final vai pra um outro lado. Mas eles, a gente viu que por causa de uma atitude, né? De um esforço, de um empenho, houve uma mudança. E isso que você falou, assim, de atitude, eu gostei. Porque quando eles vieram à palestra pela primeira vez, e ela perguntou, vem cá, Júlio, você vai continuar? Ele disse, eu vou tentar. Quer dizer, eu quero. É isso, a pessoa tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante. Você não vai ficar parada no primeiro. Mas tem que dar esse primeiro passo, que ninguém pode dar por você. E nós temos o relato da Leila, uma aluna que deixou uma mensagem no blog do Renato, mostrando como é difícil enfrentar esse mal. Acompanhe com atenção. Primeiro, eu gostaria de agradecer a notória dedicação de vocês à família. A infelicidade no lar é o que mais desestrutura a vida de qualquer um. Segundo, venho testemunhar o que aconteceu no meu casamento. Desde o namoro, o meu esposo já bebia. Mas eu não me importava, porque tudo era festa. Depois do casamento, continuou. A gente se ilude em pensar que depois do casamento muda. Não muda. Todos os sábados, almoçávamos fora. Ele sempre começava a beber antes do almoço e só parava quando não aguentava mais ficar em pé. Sempre brigávamos muito por isso. Meus finais de semana eram terríveis, mas sempre o honrei, independente da atitude dele. Um sábado, como tantos outros, ele me fez passar muita vergonha de tanta bebida. Daí, eu clamei a Deus. Pedi que me desse sabedoria. Não aguentava mais falar e falar e ser a chata. Então, digitei no Google o que fazer para meu marido parar de beber. Apareceu uma mensagem muito sábia de vocês, Renato e Cristiane. O que mais me chamou a atenção foi o que vocês falaram sobre as consequências dos erros, que eu precisava deixá-los sentir as consequências dos seus atos, ao invés de protegê-lo, como eu sempre fazia. Daí, resolvi escrever uma carta para ele, onde eu dizia tudo o que deixaria de fazer. Daí em diante, minha vida mudou. Aos poucos, por ele mesmo e sem cobranças da minha parte, ele mudou. Hoje, é uma nova pessoa. Meu marido sempre me fez me sentir a mulher mais especial do mundo. Então, me perguntava, por que não lutar? Só não sabia como. Que a luz de Deus esteja sempre sobre vocês. Obrigada. É, que bacana, né? Mas, você percebeu o que a Lili relatou? A bebida já estava presente no namoro. E ela, como milhares de pessoas, também pensou que quando casasse, isso iria mudar. Mas, como sempre, é um grande engano, né? As coisas só pioram. A pessoa pensa que só o fato de colocar uma aliança no dedo, de assinar lá, né? Casei. Tudo isso vai mudar. Não. Você vê que ela tinha atitudes que não levavam a nada. E, ao se deparar com os conselhos que ela recebeu, então, ela conseguiu mostrar para o marido o que ele iria perder se não procurasse ajuda. E acabou se tornando um caminho para que algo sobrenatural acontecesse. Aí, Cíntia, aquilo que a gente falou de dar o primeiro passo, né? O primeiro passo que ela teve foi esse. Ela pediu um conselho, recebeu ali a direção e fez. O primeiro passo tem que ser dado. E ninguém vai dar por ela. O primeiro passo é ela que tem que dar. Nesse relato, a gente viu que vale a pena. Então, você está esperando o quê para mudar a situação que você viveu hoje? Venha para a aula presencial já nesta quinta-feira. Tem às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 da noite. O estacionamento e a creche são gratuitos e você não paga nada para entrar. Você vai receber orientações nas palestras que, com certeza, vão mudar a sua vida. Lembrando que essas aulas acontecem também em todo o Brasil. Você pode acessar terapiadoamor.tv e ali ver aonde tem a localidade mais próxima e participar das palestras presenciais da Terapia do Amor. E no próximo bloco, vamos saber o que realmente estressa uma pessoa dentro do relacionamento. Você é o que estressa ou você é o que fica estressado? Daqui a pouco, depois do intervalo, não sai daí. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere. Você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. A Escola do Amor está de volta e agora com uma abordagem que vai te ajudar a entender e lidar com o estresse dentro do relacionamento. Você aí em casa estressa o seu parceiro ou você que acaba sendo estressado por ele? É, mas o que pode causar tanto desgaste numa relação? O ciúme, a insegurança, as manias? Acompanhe a nossa reportagem e descubra onde você se encaixa. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos com 7 mil mães revelou que os maridos têm o poder de estressar 10 vezes mais do que os filhos. Será que essa pesquisa procede? Procede. Porque ele tem o poder, né? Porque ele domina. Chega já reclamando de tudo. Então, às vezes, a mãe está com aquela paz com as crianças em casa, chegou o pai, acabou. Está todo mundo desesperado. Aí você está sentado no sofá assistindo uma televisão, um programa legal, aí você já tem que levantar para fazer janta, sabe? Colocar as roupas dele no banheiro porque vai tomar banho, chegou cansado. É aquele estresse. É mais ou menos. É, tem um representante masculino. É mais ou menos isso, né? É que, na verdade, é o seguinte, elas dão mais atenção para os filhos que estão geralmente em casa. E aí a gente chega do trabalho cansado, a gente quer atenção. E aí elas têm que dar atenção, não é que estressa mais. Mas eu quero saber o seguinte, alguma coisa no teu marido, você foi casada há quanto tempo? 23 anos. Nossa, uma vida juntos. Tinha alguma coisa que te estressava demais ou que te irritava realmente nele? Ah, com certeza, várias. É? Começou assim, ciúmes exagerados, só podia falar com alguém se ele ficasse na extensão do telefone. Aí começou assim, você deixou aberto a tampa de algum alimento. Mas me acordava desse tipo de coisa. Dei que amanhã cedo eu tinha que trabalhar. Eu também, no meu relacionamento, eu terminei por causa da insegurança dela. Não gostava de sair, de se relacionar com as pessoas. Então a gente estava em roda assim, conversando. Se não estava bom para ela, ela ficava no celular, mexendo. Você é casada há quanto tempo? Há 25 anos. 25 anos de casada. Normalmente, depois de algum tempo, as pessoas vão ficando mais velhas. Por exemplo, começam a roncar. À noite. Nossa, é insuportável. Então, isso é uma coisa que te estressa? Tem horas que me estressa sim, sabe? Mas eu procuro, sabe? Fingir que eu não estou ouvindo, foco em outra coisa. À noite, de madrugada? É, viro para o outro lado, tento dormir. Porque se você não abrir um espaço aqui, outro ali, para você contornar a situação, aí não tem jeito. Aí é briga, discussão. Então a gente tem que fazer de tudo para não acontecer isso. Até porque tem os filhos, né? Mas você não fica cutucando ele à noite? Ah, eu cutuco um pouquinho, depois ele para, depois ronca de novo. Sabe? E assim vai. Uma outra coisa que meu marido me estressa, por exemplo, eu fui para a cozinha fazer comida. Já não gosto, né? De repente eu resolvi cozinhar, aí eu vou para a cozinha e começo a fazer, aí ele vem. Aí ele fala assim, ah, não, não é assim que faz o arroz, é assado. Mas ele cozinhava também. Ele cozinha muito bem, ele é filho de mineiro, né? Então ele sabe fazer aqueles pratos de Minas, bem gostoso. Então ele fica tipo falando assim, ah, não é assim, é assim. Aí eu falo, peraí, ou fica eu na cozinha ou você. Os dois juntos não dá certo. Vocês dois, lembraram de alguma situação assim, pontual? Ah, sim. Vamos almoçar, vamos jantar fora. Aí pega o cardápio e começa a olhar. O que você vai querer? Ah, o que você quer? Aí eu escolhia. Ah, pode ser o mesmo. Nossa, como me irrita. Você tem o seu cardápio, você pode escolher a sua comida. Não, era a mesma comida. O que eu pedi, ela pedia. Isso me irritava demais. Não tinha opinião. Era duas horas, aí eu pedia o meu. Detalhe, aí eu pedia, estava chegando o meu. Ela, não, pode ser o mesmo que o dele. Por que que já não pediu então no início? Você já não pegou o cardápio? Eu já não pedi? O garçom já não veio aqui? Já atendeu? Não, ela pedia. Isso me irritava demais. Era só para fazer uma média. É, só fazer uma ceninha, uma figuração. Pegava o cardápio, dava uma olhada. Não, o mesmo que o dele. Aí me irritava demais. Você lembra de alguma coisa assim? Uma coisa que me irritava muito, porque ele só ia comprar roupa se eu fosse junto. Queria que eu ajudasse. Desse todas as prateleiras. A mulher já está querendo matar, sabe? Já está me olhando com uma cara feia. E assim, eu gostei dessa. Não, essa eu não gostei. Parece que me perguntava assim, a rosa ou a azul? Eu falo, a rosa. Ah, então eu vou levar a azul. Então, por que que me perguntou? Então, sempre tinha essas discussões. O teu marido reclama do quê? Que você estressa ele? Que eu estresso ele? É porque assim, tudo que eu vou fazer é com muita felicidade, sabe? Ah, tudo mundo é perfeito. Eu adoro cantar. Aí, quando eu vou fazer faxina na casa, eu ligo o som bem alto, ponho meu shortinho de faxina, fico lá de boa, sabe? E aí, tipo, paro. Para a faxina, danço um pouco, sabe? E ele se estressa com isso. Ele quer que eu comece o trabalho e vá até o fim e termino. Eu não consigo. Aí, depois me dá fome, eu paro para almoçar. Lembrei uma agora que você falou da nossa parte, né? É. Assim, ele sempre me conheceu usando roupas mais apertadas, mais decotadas, assim. Aí, acabou. Casou, não pode. Então, assim, na hora de sair, às vezes eu estava indo atrasada para trabalhar. Onde você vai com essa roupa? Com essa roupa, você não vai. Então, eu acho que eu poderia hoje, mais madura, eu penso que eu poderia ter cedido um pouco. Porque isso me causava muito estresse. A gente viu aí que são diversas as causas, né? De estresse na relação. Claro que tem níveis também de estresse. Tem algumas situações que irritam num nível bem baixo. Tem situações que já são como tsunami, né? Que vem e começam a destruir tudo. Então, não adianta só identificar, mas tem que combater também. Senão, essas situações vão fazendo com que a relação fique em ruínas. É, porque essa questão de irritação, vamos dizer assim, como você falou da questão do... Do nível, né? Do nível, né? É comum, né? Tem momentos que eu sei que eu tenho coisas que eu irrito. Ó, vai vir coisa aí. Quando começa assim. Quando a gente chega lá, mas eu sei que tem alguma coisa que eu vou irritar. Mas exige, mas também existe esse outro nível de irritação, né? De estresse que eleva, que sai do... Vamos botar assim, que sai do normal, né? Que seria o egoísmo, né? A insegurança, o orgulho. Então, são todos os inimigos do amor do casamento. E pra combatê-los, nós vamos sugerir alguns passos práticos que estão lá no livro Casamento Blindado. Vamos ver quais são? Primeiro, você tem que descobrir qual é o real problema. Às vezes, a pessoa reclama de algo, mas não é bem aquilo que incomoda. Por isso, você precisa dialogar. A conversa tem que ser aberta com o parceiro, né? Que já entra até a segunda dica, né? Converse, olhe nos olhos, exponha o que você está sentindo. E outra dica importante, se você perguntou, então ouça. Isso mesmo. Não adianta perguntar e fazer de conta que deu atenção. Coloque seu foco na solução do problema. Parece até engraçado, né? Ouça. Se você perguntou, então ouça. É uma coisa óbvia. Só que, quando se trata de um assunto que irrita, tem muitos casais que, quando um pergunta pro outro, não é pra resolver o problema. É só por um desencargo de consciência. Nós tocamos no assunto, eu perguntei. Não, você tem que perguntar e tem que estar preparado praquilo que você vai ouvir. Porque, às vezes, o que você ouve, não é o que você gostaria de ouvir, mas é o que precisa ser feito. Então, tem que ouvir. Depois de tudo, vocês têm que decidir juntos o que cada um vai fazer pra melhorar essa situação que está causando o estresse. Vocês devem se unir contra o problema. É assim que você vai encontrar o caminho certo. E agora, virando a chave, é hora de saber qual tipo de pai ou mãe você é e como isso repercute no seu filho. Você se acha o super pai ou a mãe completa? Cuidado, você pode se surpreender com o que vai saber agora. Vamos analisar três tipos de pais no Trocando Ideia de hoje. Pai ou mãe permissivo, autoritário e participativo. Qual desses será que você se encaixa? Acompanhe a reportagem, porque os palestrantes, Valber e Patrícia, vão esclarecer os prós e os contras de cada tipo e qual pode ser o melhor tipo para educar seus filhos. Criar filhos também é um desafio para o relacionamento amoroso, pois os dois precisam de um consenso na maneira em que vão conduzir esta criação. Uns querem ser mais autoritários, outros mais permissivos. Há aqueles que são mais presentes na vida, no cotidiano dos filhos, mas na verdade também há aqueles, Patrícia, que são os famosos pais limpa-trilhos, que querem ir na frente evitando que o filho sofra ou passe por algum constrangimento. E muitos não entendem muito bem qual é a dosagem entre a liberdade e a disciplina. Então nós vamos conhecer alguns pais e eles vão contar as suas experiências na criação de seus filhos. Vamos ver, vamos conferir. Eu me considero uma mãe participativa. Eu me considero um pai muito participativo. Eu me considero uma mãe participativa porque desde sempre eu acho a importância dessa comunicação entre mãe e filhos. Pais participativos são aqueles que estão presentes em todos os progressos dos filhos, dando apoio, carinho e atenção. A gente tem uma relação de cumplicidade. Sou participativa nas ações de tarefas escolares, saídas com amigas, levo ela, busco. Samara é mãe do Bruno de 10 anos. Na minha casa não existe o não, mas há quatro anos atrás nós fomos surpreendidos pelo diagnóstico da diabetes mellitus tipo 1. Então, liberdades que ele tinha, por exemplo, de ir lá e comer uma bala, se ele quisesse em determinado momento, hoje não pode ser mais assim. Então eu tento criar ele dessa forma, com esse padrão de vida, para que no futuro ele não sofra. O Adriano, o pai, ele é um participativo, mas ele prende mais, porém ele não vê tanta gravidade nas coisas como eu vejo. Então, por exemplo, Bruno, desliga o videogame. Aí o que ele faz? Ele chama o pai para jogar mais cinco minutos com ele. O pai sabe que não é para jogar mais cinco minutos, mas o pai entra na onda dele e joga com ele. Com isso o que ele consegue? Que o pai jogue e que ele fique com mais cinco minutos no videogame. E aí eu entro com a parte chata. Não, eu mandei você desligar. É, o que os pais devem entender é a linha tênue entre ser participativo e superprotetor. Porque a doença mudou sim, a doença fez com que tudo girasse em torno do problema. E isso não vai ajudar o filho. Pelo contrário, o filho se torna inseguro. Quando o pai não estabelece limites, quando os pais não entendem que colocar o limite não é para limitar essa criança de crescer, e sim para protegê-la no sentido dela se tornar mais forte, ele vai se tornando um pai superprotetor, ele vai limpando o trilho, pensando que com isso ele está protegendo o filho. Clayton é pai de duas filhas, a Lavinia, de seis anos, e a Isabelle, de 15 anos. Sou participativo, porém tem algumas coisas que não se encaixam nessa participação que eu proíbo. Alguns acessam as redes sociais, não deixo elas acessarem, e limito até mesmo no sistema, no tablet, no celular. Algumas festas, não é para a sua idade, então não é legal você ir, não deixo mesmo. Pais autoritários são aqueles que não dão espaço para os seus filhos questionarem. Eles acham que têm razão e sabem o que é melhor para o filho. Alguns pontos que eu sou permissível, que eu me considero e deixo, a parte de relacionamento dela com meninos, não vejo problema, desde que eu conheça, que a gente converse, que ela me mostra. Ó pai, tem isso aqui, vai falar, de onde quer, vamos ver. Não, pode conversar, tranquilo. Pais permissivos são aqueles que não põem limites e querem evitar problemas e conflitos com os filhos. A mãe acha que eu estou totalmente errado, que ela tem que ter horário, que ela tem que ser... A mãe é mais autoritária, né? Não acho que eu desautorizo a minha esposa sendo dessa forma. Eu perdi meu pai, ele separou da minha mãe aos oito. Eu perdi ele, eu tinha 18, ele tinha 39 anos. Então, eu não tive contato, praticamente, eu não lembro muito bem dele. Hoje, eu supro essa falta que me fez, tento passar isso para elas. Pelo que vimos, o Cleiton está mais para um pai completo, que, de acordo com a situação, vai analisando e tomando as atitudes. Ele pondera. Bom, são vários pontos que a gente observa na criação dos filhos. Em primeiro lugar, volto a frisar, Patrícia, o consenso do casal. É importante os pais terem um acordo, os pais terem um consenso nessa maneira de conduzir. Vamos ver agora, então, mais um perfil de pais. Então, a relação com os meus filhos atualmente é um pouco complicada. Eles acham que tem a razão do mundo, né? Eles são donos da razão de tudo. É lógico que, como mãe, a gente recomenda algumas coisas, né? Recomenda que entre na faculdade, mesmo que, assim, que eles desejam fazer outras coisas, recomenda. Mas, assim, infelizmente, cabe a eles decidir, né? Permissão, ela só foi possível justamente pelo retorno que eu tinha com meus filhos. Então, assim, você ia permitindo e o retorno era muito favorável, então eu continuava sendo permissiva, continuava permitindo sempre, porque eu sempre estava sendo favorável para mim, para eles, para a família toda. Por incrível que pareça, todas as discussões mais maiores em relação ao meu marido eram referentes aos filhos. Ele tinha uma posição e eu tinha outra. Eu não ligava para certas coisas, ele ligava demais. Eu acho que ele era superprotetor. Pais superprotetores são aqueles que não permitem que os filhos assumam suas tarefas e a responsabilidade pelos seus atos. E também tentava passar o que ele queria para os filhos. Por exemplo, ele era músico, é músico, né? Baterista e queria que o filho fosse baterista. O mais velho, o meu filho mais velho, queria, não queria tocar instrumento nenhum, mas ele falou, não, você vai aprender a tocar guitarra. Aí o pai dele chegou assim, Marcelo, ele não gosta disso. Então, assim, eu fui sim, aquela mãe, né? Eu sou até hoje que eu quero saber como é que estão meus filhos, se estão tudo bem, eu fico aflita. Às vezes eu não durmo, é normal, entendeu? Mas não adianta eu sofrer, né? Vamos deixar aqui algo muito claro para os pais, você não tem que dar para os seus filhos aquilo que eles querem. Isso vai fazer mal, você tem que dar aquilo que eles precisam. Independente da idade, como ela fala, hoje a situação parece que é diferente, eles já são maiores, independente da idade, eles devem o respeito aos pais. E os pais limpa trilhos que citamos no começo da matéria? Olha só o que eles são capazes de fazer pelos seus filhos. Pais limpa trilhos, ou seja, aqueles que livram o caminho das crianças de quaisquer obstáculos para o sucesso, para que eles não encontrem fracassos, frustrações ou oportunidades perdidas, impedem o amadurecimento dos filhos. Recentemente, veio à tona um escândalo de suborno em faculdades nos Estados Unidos. 50 pessoas foram acusadas em uma extensa fraude para garantir a admissão de estudantes. Entre elas, estavam atrizes como Felicity Huffman, da série Desperate Housewives, e Lori Lublin, de Full House, além de empresários e técnicos esportivos de instituições de ensino renomadas como Yale e Stanford. Ruffman foi acusada de pagar 15 mil dólares, cerca de 50 mil reais, para que um dos responsáveis pelo exame de aptidão escolar aumentasse secretamente as notas da filha dela, de acordo com o jornal The New York Times. A atriz, inclusive, mantinha um blog onde descrevia criar filhos como uma longa jornada de superação de obstáculos. Os pais acusados na investigação agiram liberando o caminho para que seus filhos entrassem na faculdade enquanto os protegiam de qualquer dificuldade, com extremo cuidado para que eles não ficassem sabendo do processo, para que não se sentissem diminuídos. Mas as atitudes, muitas vezes, são imperceptíveis no início e ficam mais intensas quando começa a fase dos estudos. Levar uma tarefa esquecida correndo até a escola ou telefonar para o treinador pedindo que a criança entre no time parecem inofensivas. Mas podem ser os primeiros indícios de que os pais estão caminhando para esse processo. E o que essas atitudes podem gerar para esses adultos do futuro quando entrarem no mundo real? É, agora a gente chegou ao extremo do comportamento dos pais. Nós temos o pai autoritário, nós temos o pai indiferente, nós temos o pai permissivo e agora a gente encontrou essa categoria de pais limpa trilhos ou pai superprotetor, né? E isso expressa bem a qualidade de pais que hoje em dia nós temos. Pais que pensam que o seu poder aquisitivo, pais que pensam que a sua influência social, ela pode ir abrindo caminho para um filho que tem que descobrir os seus próprios talentos, a sua própria capacidade. Isso fala muito sobre você, pai, mãe. A sua atitude fala muito mais do que aquilo que você diz para o seu filho. Talvez você está muito preocupado em deixar uma herança, deixar aquilo que você quer que o seu filho tenha, mas você não está preocupado em fazer com que o seu filho seja alguém, alguém de caráter, alguém que respeita o próximo. O amor inteligente, ele estabelece limites pela proteção desse filho, sim, mas para que ele seja forte e conheça os seus próprios talentos, a sua própria capacidade. Então, pai, você tem que sim ensinar o seu filho a andar pelo trilho. Você tem que sim ensinar o seu filho a ter limites, a ser amável com as pessoas com quem ele convive. A família é o primeiro vínculo social do seu filho. É ali que ele vai aprender o sim, o não, o respeito, o amor. É ali que ele vai saber lidar com as frustrações. Se você priva o seu filho das frustrações, ele vai explodir para um lado negativo. Bom, pais, nós temos muito que trocar ideias e também trocar conceitos. Agora é com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau. Obrigado, Valver. Obrigado, Patrícia. E aí, você aí em casa, conseguiu se enxergar em um dos três? Porque o importante depois de identificar aonde você se encaixa é ver aonde você pode mudar para estabelecer um relacionamento melhor com os seus filhos. É, porque às vezes, por exemplo, você acha que protegendo o seu filho de tudo, você estará livrando ele das decepções. Mas a realidade é que a vida não é um mar de rosas. Pelo contrário, são os trancos que tomamos na maioria das vezes que nos fortalecem. É verdade. Como tudo na vida, pensar no equilíbrio é o que traz o melhor resultado. Nem permissivo demais, nem rígido de menos. Tudo que é bem dosado sempre garante mais acertos. Agora vamos ao Escola do Amor Responde ajudar uma aluna lá da Bahia. Sabe aquela história do eu vou pagar na mesma moeda, vai sofrer igual, eu sofri só para ver como é que dói? Você vai ver o que a nossa aluna tem para nos contar. Sou casada há três anos e temos uma filha de um mês e há dois anos eu descobri que meu esposo me traiu por diversas vezes durante o namoro. Só que eu resolvi permanecer com o casamento e até disse para ele que havia perdoado. Só que sempre eu estou pensando nas traições. Sempre eu sinto raiva dele. Às vezes não quero falar com ele. Às vezes eu sinto vontade até de bater nele por conta de tudo que ele fez. e ano passado aconteceu que eu também traí ele. Só que ele me perdoou e também resolveu permanecer com o casamento. Mas eu gostaria de saber o porquê que eu não consigo perdoar ele se eu também errei. Você viu aí o que a nossa amiga lá da Bahia disse? Eu perdoei, mas não esqueço. E para piorar, ela fez igual. agora que o caos ficou instalado. O caminho não é esse e nunca será essa ideia de olho por olho e dente por dente. E para trazer mais clareza para esta situação, veja o que os professores têm para nos dizer sobre casos semelhantes a este vivido pela nossa aluna. Você planejou tudo nos mínimos detalhes. O vestido, a festa, a lua de mel, a nova casa. Mas depois de alguns meses de casados, parece que o conto de fadas virou um pesadelo. Coisas ruins que você jamais imaginaria começaram a acontecer. Talvez a descoberta de uma traição ou vício, a interferência demasiada dos parentes, o estresse das dívidas ou mesmo uma enfermidade. E agora você vive triste, se questionando onde foi que errou e por que tudo isso está acontecendo. Expectativas não cumpridas podem fazer uma situação ruim ficar ainda pior. Por isso, é importante você focar no presente e ver como lidar com a situação atual em vez de ficar comparando com a ideal. Pense nas prioridades. Talvez precisem ser ajustadas. Quem sabe o seu parceiro está precisando mais do seu apoio do que das suas reclamações. Ou mesmo você esteja precisando pensar um pouco mais em suas necessidades. Com calma e focando na solução, vocês conseguirão superar esta fase. Nossa querida aluna aí da Bahia, você ouviu o que disseram aí o Renato e a Cris? O passado tem que ficar para trás. Isso tem que ficar bem nítido em você. Não dá para mudar nada daqui para trás. Mas eu consigo mudar tudo daqui para frente. Então você tem que focar no que realmente importa. No que realmente importa. E eu percebo, Cíntia, que o que falta no caso dela é principalmente o perdão. Tudo bem, não é que quem perdoa esquece. Não dá para esquecer. Não tem como apagar da memória. Mas quem perdoa não fica remoendo o passado, a não ser que haja motivos para isso. Quem perdoa não fica trazendo as coisas do passado para o presente. E o perdão ele não é sentimento. O perdão ele é decisão. E o que vocês precisam fazer, sabe, é ver o que vocês precisam consertar dentro do casamento. Porque um ponto que eu acho também interessante que ela colocou ali, é porque assim, ele traiu e ela perdoou, né, diz que perdoou. Aí ela traiu e ele disse que perdoou. Quer dizer, mas tem uma mancha ali, tem uma situação ali que não foi bem resolvida. Porque não é só assim, ah, então tá bom, eu perdoa, vamos seguir frente. Zero a zero, né? Zero a zero. Não, muitas coisas precisam ser feitas. Primeiramente, é onde você precisa curar o seu coração, é o momento que você precisa, sabe, parar e olhar para dentro de si. Não, eu ainda estou machucada. Então você fala, é não trazer o passado para o presente. Como é que você faz isso na prática? Porque não tem como, como você falou, tirar isso da cabeça, mas se isso surgir, surgir um pensamento, surgir, sabe, um sentimento que eu acredito, amiga da Bahia, que no momento você deve ficar ali imaginando, sabe? Tem um momento que você deve ficar imaginando o que aconteceu, como é que foram essas traições, quer dizer, quando isso vem à sua mente, isso vai trazer sentimentos ruins. Então quando vem à sua mente, chega, você tem que tirar isso da sua cabeça, não, eu perdoei o meu marido, eu perdoei, nós sentamos, conversamos, mudamos certos comportamentos, mudamos certas situações dentro do meu casamento, então isso vai mudar. Então quer dizer, você disse, sabe, para o seu coração e para a sua mente, eu não preciso viver lá atrás, eu estou seguindo em frente. Então quer dizer, é inevitável os pensamentos virem, mas sou eu que decido se eles vão continuar ou não. E às vezes, Cintia, é um assunto que o casal não quer falar. Fica aquele elefante branco sentado no meio da sala e eles fingem como se nada estivesse acontecendo. Então, se há necessidade de expor algo, então fale. Não fica com isso dentro de você. Como a Cintia falou, é uma decisão, não um sentimento. Então fale. Se isso ainda te incomoda, porque é como uma ferida. eu tenho uma cicatriz aqui no braço de muitos anos. Não dói mais, eu não sinto mais nada. No começo, eu sentia, mas agora, acho que não dá nem para ver direito. Dá um pouquinho. Dá para ver? Aqui, agora eu posso passar a mão, não sinto nada. Está aqui, a marca está aqui, mas não dói mais. Isso é perdão. Aconteceu, me marcou, mas não dói. Então decida não reviver esses momentos. Só assim você vai conseguir se livrar desses sentimentos e restaurar o seu casamento. Você tem que ter essa ideia. O futuro está nas suas mãos. É você e o seu marido que vão construir juntos. Bom, a dica nós já demos, amiga. Agora, o importante é você colocar em prática. Infelizmente, o nosso tempo acabou por hoje, Cíntia. É isso aí, mas olha só o que estamos preparando para a próxima semana. Quando a gente foi para a lua de mel, no terceiro dia a mulher já estava, virou a cabeça. E eu falei assim para ele, ah, eu lembro muito do que minha mãe falava, que se ela pudesse voltar atrás, que ela jamais casaria. Eu só via que o meu casamento tinha ido por água abaixo. E mais, Tati Minerato abre o jogo sobre sua separação. Você acabava descobrindo aqui alguma coisa que ele omitiu ou uma mentira que ele tentou contornar. Até mais, alunos. Tchau, tchau.